Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria, hoje nós lemos o Evangelho de São Mateus, ainda no Sermão da Montanha, naquela passagem em que Jesus nos ensina a sermos mansos de coração, ou seja, ouvir o que foi dito, não matarás, mas nós temos que fazer mais do que isso, não é somente não matar, não devemos nem sequer nos encolherizar com o nosso irmão. É interessante nós meditarmos sobre esse Evangelho nas vésperas da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, porque Jesus, com o Seu Sagrado Coração, nos diz, aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração. Pois bem, eis aí a mansidão. O que é esta mansidão que Deus quer que nós vivamos? Veja, primeiro vamos entender, quando Deus nos criou, Ele nos deu, dentro das várias possibilidades das nossas paixões, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, a capacidade de nós ficarmos irados, nós ficarmos encolherizados. E por que isso? Porque Deus sabia que nós precisávamos de nós, desta força, desta fortaleza, para nós alcançarmos bens árduos, bens difíceis. Deixa eu explicar para você, é o seguinte, quando você quer uma coisa muito fácil, não precisa se esforçar, sei lá, você está querendo comer chocolate e tem uma caixa de chocolate ali na cabeceira da sua cama, você só estende a mão e pega o chocolate e come. Você não precisa de muita força para conseguir aquele bem, está lá de sua disposição. Isso não é um bem difícil, não é árduo. Mas existem coisas na vida que são árduas, se você quiser aprender a tocar piano, aquele negócio lá é árduo, então você precisa de uma decisão, você precisa de uma opinião, você precisa ter uma força, você precisa ter uma fortaleza e essa fortaleza se manifesta nessa capacidade nossa de realmente se decidir com opinião. Se tem um obstáculo, eu quero derrubar esse obstáculo. É isso que faz a raiva virtuosa, ela vai derrubando obstáculos que nos impedem de alcançar o bem. Agora, se nós queremos o verdadeiro bem, nós queremos Deus, bom, então você tem que entender que você precisa ter opinião mesmo, porque para você alcançar a santidade, é verdade que a santidade não se consegue através de força humana, mas é necessária a colaboração nossa com a graça divina e, portanto, você tem que ter bastante determinação. Acontece, porém, que quando a gente quer um destes bens árduos difíceis como a santidade, a justiça, você quer a felicidade da sua família, você quer progredir na sua carreira, fazer algo, cumprir a sua missão no mundo, quando você quer essas coisas, você vai encontrando dificuldades e aquilo lá significa que você fica a todo momento sendo açoitado pela raiva, pela cólera, porque a todo momento você diz, poxa vida, não está acontecendo como eu queria, toda hora você é contrariado. Então, aquela energia, aquela garra que Deus te deu para fazer o bem, chega uma certa hora e ela começa a criar mais dificuldade do que solução, você começa a perder a mansidão, você se irrita à toa. Qualquer dificuldade, qualquer contrariedade vem aquela agitação, aquela raiva, aquele ímpeto de fazer justiça com as próprias mãos, de resolver as coisas o mais rápido possível, de passar por cima de tudo, mas fazer a minha vontade, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Você já vê claramente que isso é uma desordem que está dentro de você. Deus fez o ser humano com essa garra, com esse ímpeto para buscar o bem, mas dentro de nós tem uma desordem e a gente termina ficando com raiva facilmente, com raiva de quem não devia. Ao invés de ter raiva do pecado, tendo raiva de Satanás, a gente termina tendo raiva do irmão. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus diz que ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Você vai dizer, eu estou aclipado, então, pelo amor de Deus, eu estou perdido, estou frito porque toda hora eu tenho raiva. Bom, veja, o que Jesus está dizendo aqui é que nós não podemos cometer pecados de ira. E o pecado de ira é o seguinte, quando você, quando tem alguém que está ali, lhe atazanando, criando dificuldade para você, você sente aquela raiva, a sua consciência logo lhe acusa e diz assim, olha, não sinta raiva do irmão, não faça isso. Bom, aqui é que está o determinante. Quando a sua consciência diz para você, não tenha raiva do seu irmão e você chuta o balde e diz, ah, vou ter raiva mesmo assim, ah, não quero saber, deseja o mal para ele, deseja uma coisa ruim, ali você está pecando. Mas se você tem a raiva, a sua consciência diz, olha, não faça isso e você diz, ô Jesus, olha só essa minha raiva, olha só, eu estou com raiva aqui, Jesus, mas eu não quero o mal do meu irmão, eu quero ter um coração semelhante ao vosso, Jesus, ajudai-me, Senhor, vinde-me ao auxílio, santo anjo da guarda, socorrei-me, Maria Santíssima, vós que sois tão meiga de coração, São José, meu Pai, vinde-me socorrer-me. Quando você faz isso, você não peca, a raiva está dentro de você, você está aspirando, está querendo ter um coração como o de Jesus. Então, um dia, se você pedir isso com muita piedade e se você continuar pedindo insistentemente, perseverante, Deus vai transformando o seu coração e você vai receber de Deus a graça desta mansidão do seu coração configurado ao de Cristo. E o seu coração vai ser tão extraordinariamente transformado que você vai até ficar admirado. Isto que eu estou descrevendo aqui não é impossível, porque isso aconteceu na vida de tantos santos. Você veja, por exemplo, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales era um santo conhecido pela sua raiva, pela sua cólera de temperamento, ele era colérico. No entanto, no fim da vida, ele era conhecido pela mansidão e pela bondade. O mesmo aconteceu com Santo Inácio de Loyola, que no fim da vida alguns achavam que ele era fleumático, mas, na verdade, ele era colérico. Vejam como o Espírito Santo vai transformando os corações, fazendo com que eles fiquem semelhantes ao coração de Cristo. Nós, nós queremos pedir a Deus que afaste de nós toda a raiva, toda a cólera desordenada, exatamente porque ela é um obstáculo, uma dificuldade para o amor. Nós nascemos para o amor e o bem árduo, o bem que nosso coração verdadeiramente deveria desejar é o amor, amar como Cristo nos amou, Ele que na Cruz carregou os nossos pecados. Jesus, muito justamente, armado de santa raiva, ira e de divina cólera poderia fazer com que todos aqueles seus algozes que lhes faziam o mal no Calvário fossem punidos. Jesus podia mandar raios, legiões de anjos para acabar com aqueles assassinos, e, no entanto, Ele não o fez. Manso e humilde, Ele tudo suportou por amor a nós, Jesus, para que nós, seguindo o Seu exemplo, pudéssemos também, com asas divinas, voar ao encontro de Deus com um coração manso e humilde como o de Cristo. Então, prepare-se para amanhã celebrar a sonenidade do Sagrado Coração de Jesus. Peçamos a Jesus, no dia de hoje, um coração manso como o Seu Sagrado Coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.